Era um dos passeios que eu gostava de fazer. A gente, quando era nessa época, na década de 70, 80, um dos passeios que existia em São Paulo era ir no aeroporto, né? A gente ia no aeroporto, ficava andando naqueles sagões lá, tirava foto na máquina de foto automática, ficava vendo o avião subir, o avião descer, não sei o quê, ia lá no terraço. E o aeroporto de Congonhas, não sei se por causa também da arquitetura e essa coisa de encontro de pessoas, eu vidrava naquela história de as pessoas ficarem esperando a outra chegar e se encontrar, né? E eu achava um barato isso. Era um dos programas que eu mais gostava de fazer também com os meus pais. Sábado, domingo de manhã, a gente ia no aeroporto, ficava lá, depois tomava um refrigerante, numa lanchonetezinha, num barzinho que tinha dentro do aeroporto. E ficava vendo lá as pessoas se encontrarem, as pessoas, né? E eu ficava viajando nessa história de a pessoa tá vindo não sei da onde, encontrando, e era muito comum as pessoas irem ao aeroporto e esperar as pessoas que estavam chegando, né? Mesmo que fosse de perto, né? As pessoas iam buscar as outras no aeroporto. Acho que isso pode ser uma história relacionada ao amor, né? A conexão entre as pessoas, as pessoas recebendo outras pessoas que estão vindo não sei da onde, mas que têm saudade, que têm relação, que têm carinho, que têm amor. Vamos de Congonhas, então. Tchau, tchau. 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 Obrigado.